Tem a ver, Glória Gaynor teve uma participação literal na minha vida. Minha mãe, Gina Garcia, nunca foi uma cantora de uma gig só. Sempre teve fazendo mil coisas, porque vida de cantora crew é isso, é essa instabilidade. E eu lembro quando apareceu essa oportunidade pra ela de estar no time de backing vocals de uma torneia da Glória Gaynor aqui no Brasil. Caraca, ela lá? Ela, porque Glória veio com poucas pessoas da equipe e montou uma banda aqui. E conhecidos da minha mãe estavam nesse esquema. E a Gina foi lá. E minha mãe foi lá trabalhar com a mulher. E eu lembro de ter ido conhecer a mulher e ficou muito na minha cabeça isso. A minha mãe ficava brincando, zoando, né? Ah, eu sou GG que nem ela, ela é GG também. Porque minha mãe é Gina Garcia. Então isso impregnou, eu lembro muito dessa história. E lembro de ter conhecido a mulher, de ter cantado pra ela. E de ter ficado com essa imagem dantesca na minha cabeça. Nossa, agora é Gaynor. A minha mãe tava tão feliz por estar trabalhando com uma referência dela. Que eu acho que a euforia da minha mãe meio que pegou em mim. Claro, te magnetizou. Vamos falar mais da Gina. Porque essa mulher, cantora, né? Crune e backing vocal de Glória Gaynor. Ela já fez muita coisa. Fez de tudo. Minha mãe é um exemplo de perseverança, de persistência. Tipo, minha mãe já foi backing vocal, já foi solista, já foi cantora de igreja, já foi cantora de navio. Já trabalhou com artista de fora, artista daqui. Fez de tudo. E me transmitiu esse valor muito bem. E continua fazendo. E continua fazendo. Hoje, eu faço questão de ajudar minha mãe a se encontrar. E tô vivendo agora com ela esse momento muito lindo de vê-la produzindo as primeiras coisas solo e escrevendo. E muito louco ver que agora eu posso ajudar minha mãe. Ela me ajudou tanto só sendo quem ela é e sendo minha referência. E hoje eu poder ajudar minha mãe tanto artisticamente, opinando no que ela tá fazendo, em como as letras estão nascendo, que de um jeito muito legal. Ela tá originando as letras de histórias da vida dela. E ajudar ela realmente a se ver como artista hoje também. Acho que é lindo. Pra libertar meu coração, eu quero muito mais que o som da marcha lenta. Eu quero um novo balancê do bloco do brancê que a multidão comenta. Tem um DNA aí, olha. Mãe e tia, cantoras, né? Avô pianista, avó bailarina e circense. Sim. Bisavô acordeonista e bisavô poeta. O que que é isso? Já estamos aí na quinta geração de Garcias. Que coisa, né? É. É muito lindo, assim. Eu gostaria de trocar uma ideia com todas essas pessoas hoje. E você acha que esse seu destino tava traçado, então? Ou você pensava em ser outra coisa? Você chegou a ter isso? Eu via crianças na TV e falava, eu quero entrar ali dentro. Olha isso, eu não sabia nem o que tava acontecendo.